O amor. Como é bom o amor em nossa vida? É ou não é? Quem não quer ser amado? Mas aqui eu vou falar com você do amor que você tem com você. Você tem amor com você? De verdade? Você gosta mesmo de você? Aceita você incondicionalmente? Da boca pra fora, a gente aceita. Agora, será que lá no íntimo, lá dentro da gente, no nosso interior, uma parte mais escondida, será que a gente aceita mesmo? Ou a gente trava uma guerra com a gente? Será que enquanto a gente não tiver esse amor verdadeiro com a gente, as coisas que a gente gostaria tanto que acontecesse lá fora, não é isso que acaba interferindo? E esse amor que eu tô falando com você, de você olhar pra você, ter atenção com você, cuidar de você, esse é o principal, esse é o fundamental. Quanto mais você se amar, se aceitar incondicionalmente, tudo à sua volta funciona melhor. É interessante, né? A gente quer tanto o amor dos outros. Lógico que isso é muito bom. Eu quero, você quer, todo mundo quer o amor dos outros. Mas o primeiro acontece, esse amor, o amor real é o que nasce dentro de cada um. Que gosta de quem é. Que não coloca defeito. Olha que interessante, não colocar defeito. Dá uma paz quando a gente não coloca mais defeito na gente. E a gente enxerga com uma coisa linda, maravilhosa. Esquece esse, não tô falando de o lindo, maravilhoso, no padrão de beleza, esquece isso. Eu tô falando o lindo, maravilhoso, no sentir quem você é, na sua essência, na sua verdade. Isso dá uma paz, isso dá uma serenidade, dá uma tranquilidade. Acalma o nosso espírito, acalma a nossa mente. Olha como que a gente, né, quer tanto amar, tanto ser amado. Mas a gente esquece que primeiro nasce dentro de cada um. Tem que nascer dentro de mim, tem que nascer dentro de você. Você é o único, eu sou o único. Então, eu tenho que aprender a amar quem eu sou a cada dia. Cada dia eu tenho que aprender a amar mais quem eu sou. Você tem que a cada dia aprender a amar mais quem você é. Independente da idade que você tem, a situação econômica, social, independente da aparência. Independente, esquece. É o sentir, o amar é sentir aquela coisa boa com você. E se você sentir aquela coisa boa com você, vai chegar o bem lá fora. E aí, tudo isso aí já começa a vencer aquela barreira da beleza. Porque não é essa beleza que conta, é a beleza da sua alma, da sua energia. Isso aí é muito bom quando a gente gosta da gente de verdade. Só que a maioria é só dar a boca pra fora. Ela diz que se ama, mas está sempre colocando defeito, está sempre brigando com quem é. Você vai estressar você, você vai sobrecarregar você com algo que não é desnecessário. Está gastando energia, está estressando à toa. Poderia estar em paz com você. O corpo fica mais leve, mais gostoso. Passa o dia bem. Você não quer passar bem o dia? Aceite você. Faça as pazes com você. Pare de reclamar, pare de apontar, pare de ser negativo. Pare de achar defeito. Você não tem defeito. Se você começar a achar defeito, é como se você estivesse apontando na criação, na vida. Você está apontando como se a vida criou você com defeito, com alguma coisa e para. Lógico que se a gente achar que dá pra melhorar, ok, tudo bem. Mas vá com bom senso, não exagera. Porque à medida que você começar a se amar de verdade, você vai sentir uma coisa tão forte, tão poderosa com você, que você vai falar, puxa vida, eu sou essa beleza. E todo ser humano é a maior beleza. Porque fomos criados perfeitos. Agora, a nossa mente que acaba distorcendo tudo, o dia a dia, as informações, a gente se perde, né? Um troubilhão de informação, de tudo, de ideais, de padrões, de beleza. Pense nisso. Isso aqui é só pra refletir uma coisa, porque também está ligado com o corpo. Quanto menos tensão, você tem um corpo melhor. Quanto menos tensão, você tem menos dor. Quanto menos tensão, você fica mais leve, mais gostoso, mais feliz com você. E o segredo é ser feliz com você. Isso dá uma grande diferença. Ser feliz com você. Você consegue? Você é feliz com você? Do jeito que você é? E pare de apontar e pare de reclamar. Faça o seu dia ser o melhor dia da sua vida. Eu quero ver. Está em suas mãos. Só depende de você. Então, aqui fica. Para refletir, para pensar em cima do amor. Se você aceita você de verdade, não se engane, a sua vida, seja verdadeiro com você. Se você consegue se aceitar incondicionalmente. Parece fácil, mas não é. Mas é um treino diário de crescimento, de fortalecimento, de construção interior com você. Tudo isso aí também reflete no bem-estar do corpo, na qualidade de vida, na saúde, nas dores do corpo. Que quanto menos eu gosto de mim, mais dor eu vou ter no corpo. Pode ter certeza. Por isso que eu estou abordando esta questão com você. Esquece a idade que você tem. Não é a idade, mas é aquele peso que a gente carrega aqui em cima que vai sufocando a gente, vai esmagando a gente e acaba com a gente dia após dia. Mas não aparece. Desce, mas ela acaba e tira toda a nossa energia, nossa alegria, nosso humor, roubo nosso humor, o astral, aquela pessoa legal. Não quer ser uma pessoa legal? Faça a diferença com você no dia a dia. Deixe aqui embaixo o seu comentário sobre este assunto. Eu quero ver você melhor com você a cada novo dia. Você consegue ficar melhor com você a cada novo dia? Olha que lição de casa que eu passei. Você consegue ficar melhor com você a cada novo dia? Pense nisso. Pratique isso. Faça isso. É a sua vida. Envelhecer bem é uma questão de atitude. Escutou? Envelhecer bem é uma questão de atitude. E qual a atitude positiva que você teve com você hoje? Agora? Agora! O que existe é o agora. Presta atenção. O que está por vir ainda vai existir. Eu não sei. Eu estou cheio de ideais na minha mente, mas não existe ainda. Vai existir. Isso causa ansiedade. É o agora. Eu estou aqui com você agora. Então é isso que existe. Então deixa aqui embaixo o seu comentário. Que é muito importante. Participe. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Aqui em cima tem dois vídeos para você já praticar. Para cuidar do corpo. Acalmar a mente. Quando a gente cuida do corpo, acalma a mente, a gente tem aquela harmonia, aquele equilíbrio perfeito. Isso é amor. É amor. Presta atenção. Então, te vejo no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto